Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e esse é o canal Redes e Poder do Sistema Internação. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai debater uma questão bem importante, que conversa muito com o vídeo que a gente lançou aqui no canal na terça-feira também, que é a respeito da situação da água. A pergunta é, será a água a motivação para as próximas guerras que nós vamos vivenciar? Bom, a gente vem ouvindo essa questão da água, ou da transformação da água, num recurso estratégico, geopoliticamente bem relevante, pelo menos desde os anos 80, dos anos 90, do século passado, dos anos 1980 e 1990. Desde aquela época a gente vem ouvindo que as guerras do século XXI seriam mobilizadas em torno do acesso à água, principalmente numa oposição com relação ao papel que cumpriria o petróleo, dentro da lógica das guerras do século XX. Esse argumento acabou vindo no bojo das discussões a respeito do meio ambiente, no papel que a gente buscava assumir para a humanidade, da sua responsabilidade com relação ao planeta, com relação à natureza. E ela acabou pautando, e pauta hoje em dia também, muitas análises que buscam criar cenários estratégicos futuros. Essas análises são muito feitas, principalmente por forças armadas, por serviços diplomáticos e por outras instituições do Estado, ou que buscam atender a demandas do Estado, por criação de cenários futuros para a identificação de necessidade de treinamento, alocação de recursos ou algum outro tipo de informação necessária nesse sentido. Um exemplo interessante é um vídeo de 2016, que foi divulgado pela agência Intercept, que é um filme secreto que foi utilizado no treinamento militar dos Estados Unidos, e que fazia uma certa descrição do mundo. Eu acredito que, na verdade, esse seja um vídeo de vários vídeos, que devem ter sido utilizados durante esses treinamentos, mas esse vídeo em específico falava de um mundo urbano, de um mundo mega urbano, para usar o termo que eles utilizavam. Dentre os tópicos mais debatidos desse vídeo, estavam a rápida e crescente urbanização do mundo, o fato de que, sobretudo no mundo em desenvolvimento, muitos países teriam cidades muito grandes, com uma população muito grande, mas também um aumento do desemprego, perda de controle das sociedades por parte dos governos centrais, avanço da digitalização, avanço da criminalidade. Mas, ao assistir de volta esse vídeo, que eu assisti agora para fazer essa nossa conversa, eu percebo que o que o vídeo apresenta não é bem uma predição, uma previsão de futuro, mas, na verdade, um caminhamento de uma certa lógica, de uma visão, aí sim, talvez, de futuro, baseada muito na ideia de cidades e de urbanização. Obviamente, as cidades e a urbanização são um aspecto muito importante para a gente entender esse mundo que vai aparecer, esse mundo que vai surgir daqui a pouco. Mas, se a gente for pensar nos recursos hídricos, a gente talvez possa deslocar um pouquinho mais e colocar a situação da água numa outra escala, de uma forma ou de outra. Obviamente, um mundo cada vez mais urbanizado, com pessoas cada vez mais afastadas, de uma forma ou de outra, das fontes de água, ou de áreas rurais, ou de áreas onde há esse contato um pouco maior, pessoas colocadas em prédios que precisam de saneamento básico, ou nas periferias, onde não chega nem água potável, vão depender cada vez mais desse tipo de acesso. Mas o papel da água me parece ser um pouquinho mais fundamental ainda, talvez um pouco mais profundo. Em 2019, a Organização das Nações Unidas emitiu um relatório, que eles chamam de Policy Brief, ou relatório de políticas, voltado para a questão da água. Esse relatório abordava a relação entre mudanças climáticas e a água no sentido geral. E a principal preocupação da ONU foi o fato de que as mudanças climáticas, e aqui eu estou citando literalmente esse relatório, as mudanças climáticas estão alterando a variabilidade no ciclo da água, induzindo dessa forma eventos climáticos mais extremos, redução da previsibilidade da disponibilidade de água, diminuindo a qualidade da água já disponível, e ameaçando o desenvolvimento sustentável, a biodiversidade, e a possibilidade de usufruir o direito humano de ter acesso à água e a saneamento ao redor do mundo. Então, essa citação do relatório da ONU mostra como que a questão da água vai um pouco mais além, e ela é um pouco mais profunda na nossa discussão. Porque quando a gente pensa na questão do petróleo, e talvez valeria a pena gravar um vídeo a respeito da geopolítica do petróleo, se vocês têm interesse nisso, podem deixar aqui nos comentários, como sugestão, ou alguma dúvida, me parece ser essencial entender que o acesso à água, a disponibilidade à água, essa discussão a respeito do papel da água, ela fala de questões mais profundas. Ou seja, a gente tem sociedades colocadas numa determinada situação, colocadas numa determinada realidade, com um certo tipo de acesso à água, e à medida que a gente vai tornando o espaço cada vez mais artificial, cada vez mais urbanizado, essa demanda vai aumentando. Só que as mudanças climáticas, elas vão alterar justamente esse ciclo da água. Nós estamos passando por isso aqui em Curitiba, da onde eu falo, aqui no Paraná, onde nós estamos aí com já quase seis meses de uma estiagem muito cruel. Agora a gente já está começando a ter falta d'água, não mais durante algumas horas do dia, mas também durante alguns dias. Aquilo que foi chamado de crise hídrica em São Paulo alguns anos atrás. E essa crise aponta justamente isso, ou seja, ela aponta como que a questão da água não trata apenas de acesso a um tipo de recurso, acesso a algum tipo de riqueza, mas mesmo a própria sustentação da sociedade, o acesso à vida, uma vida digna e todas essas construções. Tem um documentário peruano de 2015 chamado Filha da Lagoa, que apresenta um cenário que eu acho que é um pouco mais realista com relação à questão dos recursos hídricos como um todo. E aí eu estou envolvendo nessa ideia de recursos hídricos os rios de água doce, os aquíferos, as águas que derretem das geleiras, a gente pode pensar em lagunas, lagos e até mesmo o próprio acesso ao mar. O derretimento das calotas polares causadas por essas mudanças climáticas vão fazer alterações que vão, de certa forma, engolir uma parte muito significativa no território de vários países. Mas voltando a esse documentário chamado Filha da Lagoa de 2015, eu acho que ele representa um pouco mais talvez um cenário mais realista sobre esses recursos hídricos. Ele é dirigido pelo Ernesto Cabelos Damian e conta a luta da Nélida Adjai Tilon, que é uma representante indígena e das comunidades campesinas que buscam conservar uma laguna que fica sobre uma grande jazida de ouro que é cobiçada pela maior empresa, aquilo que eles chamam no documentário de maior empresa de mineração da América do Sul chamada Iana Cocha. Esse documentário apresenta muito mais o papel que cumprem os recursos hídricos atualmente e como eles são instrumentalizados geopoliticamente, porque o que a gente observa hoje é que esses conflitos são mais localizados e de uma forma ou de outra são desestatizados. Trata-se de comunidades como no Chile, comunidades contra empresas com anuência e muitas vezes participação das forças de segurança dos estados na defesa das empresas e não da sua população, mas de uma forma ou de outra esses conflitos ainda estão muito mais localizados, muito mais ligados a uma existência próxima da realidade das pessoas e não enquanto uma disputa por acesso ao petróleo, por exemplo, a recursos de energia que permitem o funcionamento de sociedades inteiras. Na verdade, essa discussão, ou seja, essas tensões sociais que envolvem o acesso e controle a esses recursos hídricos, a manutenção e a realidade das diversas comunidades ao redor do mundo que dependem da água é um cenário que é apresentado pelo Nelson Lourenço e pelo Carlos Machado num texto muito interessante que eu gostaria muito de recomendar chamado Mudança Global e Geopolítica dos Recursos Naturais. Se a gente for adotar uma perspectiva realista, realista aqui não do realismo teórico das RIs, mas que condiz com a situação atual do mundo a respeito do papel que a água cumpre nas lógicas geopolíticas aqui de curto a médio prazo, a gente vai ver que a principal questão é como esses recursos hídricos são elementos que podem cada vez mais tensionar situações sociais, econômicas, culturais e políticas que podem levar a conflitos violentos. O que esses autores apontam é que um elemento a se pensar sobre essa situação é como as mudanças climáticas, como indicado no próprio relatório da ONU, embora eles não citem esse relatório porque o texto é anterior, acabou afetando a competição pelo uso dos recursos naturais como um todo, que se tornam mais escassos e, portanto, aqui eu cito literalmente os autores, tem o potencial de desestabilizar estados e sociedades vulneráveis, pode ameaçar cada vez mais quatro aspectos fundamentais da segurança humana, a produção de alimentos, a saúde humana, a saúde dos ecossistemas, a coesão e estabilidade social, econômica, política e pode levar à violência e ao conflito armado. A água, portanto, ela aparece como elemento essencial na manutenção de todos esses recursos naturais e também na manutenção das sociedades. E nesse sentido que, pelo menos no curto e no médio prazo, a gente ainda não vai ver situações como aquela representada pelo filme Mad Max Road of Fury, em que a água se torna o bem mais precioso e também um mecanismo de governo das pessoas. Esse é o último Mad Max que saiu agora nos anos 2015, 2016, não me lembro direito o ano, que faz uma conversa também com os originais, com o Mad Max lá da década de 80, em que a disputa girava em torno do petróleo, da gasolina, enfim. Mas eu acho que o que mais, pelo fato justamente que o acesso à água é um dos processos climáticos mais importantes que sustenta de uma forma ou de outra todos os outros processos climáticos e sobretudo a vida humana das plantas, dos bichos, enfim, que tem essa situação mais basal, mais sustentação dessa lógica, a gente pode afirmar junto dos dois autores, do Nelson Lourenço e do Carlos Machado, que as mudanças climáticas podem desencadear conflitos nacionais e internacionais e intensificar problemas já difíceis de gerir, aqui uma citação deles, como a falência dos estados, a erosão da ordem social e o crescimento da violência. então a água de uma forma ou de outra ela vai ser um cenário muito importante, um vetor muito importante para que a gente possa analisar esses próximos conflitos, como que eles conversam e embora mantenham a sua característica de conflito violento e portanto de guerra, que é uma questão importante da gente separar, eles vão ser afetados, não vou dizer determinados, mas condicionados cada vez mais. a gente pode pensar aqui em figuras recentes, como figuras dos refugiados ambientais, pessoas que fogem de situações calamitosas relacionadas ao meio ambiente, mas a gente pode pensar também nos deslocados internos causados por inundações, furacões, tornados e outros efeitos dessas mudanças climáticas internas ao território e mesmo criação de barragens, como é o caso de Balmonte aqui no Brasil e como isso afeta diferencialmente diferentes grupos dentro das sociedades e como que afeta diferencialmente também países e regiões ao redor do mundo. Então é isso, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, não esqueça de colocar aqui no canal, se você tem interesse em manter, se manter atualizado e recebendo o nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal e apertar o sininho e eu vejo vocês por aí, tá bom? Até mais, gente! E aí Obrigado.